Música Meus amigos marilhenses, quero aqui agradecer a cada um de vocês e dizer que nós temos tendo uma oportunidade através da TV Câmara de estar conversando com os nossos eleitores, com os nossos munícipes. Eu quero agradecer a toda a equipe da TV Câmara por essa oportunidade, então, parabenizar por nós estar hoje podendo ter esse acesso à nossa população. É uma forma de que os munícipes podem estar acompanhando o trabalho do vereador, ver o dia a dia do vereador. Eu quero iniciar aqui parabenizando toda a equipe da TV Câmara, parabenizando o presidente Nardi por essa iniciativa, por ter implantado a TV Câmara aqui na cidade de Marília, para que nós possamos estar chegando até os nossos eleitores, até os munícipes, mostrando o trabalho do vereador. Nós, nessa semana, tivemos uma conquista muito grande que eu quero comentar aqui nesse espaço, que é sobre a questão da aprovação dos loteamentos Três Lagos, Três Lagos 1 e Três Lagos 2, ali atrás da Coca-Cola. É um condomínio de chacras que foi lançado em 2000, ou antes de 2000, e estava parado até hoje. Agora, os moradores, aqueles proprietários, podem tirar a sua escritura, podem transferir, que até o momento era contrato de gaveta. Então, foi aprovado, é uma conquista muito grande. Nós tivemos na última terça-feira, na cidade de São Paulo, lá na Secretaria da Habitação, juntamente com o prefeito, o vice-prefeito, o vereador Wilson Damasceno, o doutor Jarmos, o doutor Antônio Piacente, são as pessoas envolvidas. E também o Flores Valdo, que é o presidente da Associação dos Moradores ali, daquele do Três Lagos, do Bela Vista e o Monte Alegre. E nós, para a nossa felicidade, nós trouxemos o projeto, o prefeito agora vai soltar o decreto para que aquele proprietário possa tirar a sua escritura, fazer a transferência da sua chagra. Então, isso é uma conquista muito grande. Nós estamos muito felizes com essa conquista. Nós que tivemos, nós vem aí em torno de um ano, um ano e meio, correndo atrás desse projeto. E, para a nossa felicidade, na última terça-feira, isso se concretizou. Então, parabenizar toda a associação ali do Monte Alegre, do Três Lagos, do Três Lagos 1, do Três Lagos 2, por essa conquista. E nós também já protocolamos lá na Secretaria o projeto para regularizar também a chaca Terras da Boa Vista, na vicinal de Avencas, também para trazer tranquilidade a esses moradores. É uma conquista muito grande. Nós que vêm trabalhando bastante na área rural, com os proprietários, com os agricultores. E também, ali no Três Lagos, nós conseguimos no Santa Bárbara, que foi a questão da água nas residências ali na chaca. Também uma conquista junto desse vereador, com toda a associação de moradores, para que eles possam ter também mais essa benfeitoria, que vai ajudar muito, vai valorizar muito aquela área ali atrás da Coca-Cola. E aqui já deixo um compromisso com os nossos munícipes, com a população de Marília, que nós vamos estar brigando, porque hoje, até terça-feira, só existia seis loteamentos aprovados em Marília. E agora, com esses três aprovados, já foram nove. Então, nós estamos com dez loteamentos aí, praticamente aprovados, para que os proprietários, os seus moradores, possam estar tirando a escritura, tendo mais tranquilidade. E agradecer, mais uma vez, à TV Câmara por esse espaço. É muito importante que nem todos podem vir assistir as sessões na Câmara. E nós, através desse espaço aqui, cedido pela TV Câmara, podemos estar conversando com os nossos munícipes, podemos estar levando o trabalho do vereador. Nós temos vários projetos apresentados nesta casa, e em outras oportunidades nós vamos estar comentando, para que a população tenha conhecimento do trabalho que nós estamos realizando aqui na TV Câmara da cidade de Marília. Então, agradecer, mais uma vez, toda a equipe. E nós estamos aí trabalhando pela cidade de Marília. Nosso gabinete está aberto todos os dias, de segunda a sexta. Aqueles munícipes que quiserem nos procurar, nós estamos à disposição para estar atendendo, para que nós possamos dar uma condição de vida melhor aos nossos munícipes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto